Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui nos preparando para mais uma oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para Deus te livrar e proteger de todo o mal. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, está escrito Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus quer abençoar, ele quer te livrar e ele quer te proteger de todo o mal. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa da proteção de Deus. O mal está aí, causando sofrimento, destruindo famílias, destruindo a vida das pessoas. Por isso que nessa manhã vamos orar para Deus cobrir você e cobrir a sua família com a proteção dele. Você pode até deixar o seu nome agora, aqui nos comentários, o nome dos seus familiares, para que a gente peça que Deus livre você e a sua família e proteja de todo o mal. Antes de fazer a oração, eu quero convidar você que não é um inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, se juntar às pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que realizamos aqui diariamente. Se você quiser se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, porque é muito importante. E se você quiser mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós entramos na Tua santa e poderosa presença para a nossa oração da manhã especial. E aqui eu tenho a Tua palavra diante de mim, Senhor. Aonde o Senhor diz, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ah, meu Pai, essa é a palavra para o dia de hoje. E eu peço a Tua bênção. Eu peço a Tua proteção para essa pessoa e também para a família dela. Meu Senhor, nós sabemos que a riqueza não nos protege do mal. Nós sabemos que os muros altos de uma casa, uma cerca elétrica, um portão de ferro, não protege uma família. Mesmo um carro blindado, não significa nada. Porque o mal, ele sempre vai encontrar uma maneira de entrar na nossa vida. E é por isso que nós oramos todos os dias aqui pela manhã. Buscamos o Senhor e pedimos a Tua proteção. Porque, meu Deus, é muito triste. Mas a verdade é que muitos saem de casa pela manhã e depois não voltam. Muitos saem de casa e depois acabam no hospital. Acabam num presídio. Acabam, às vezes, até no cemitério. Então, meu Pai, guarda essa pessoa. Protege a família dela. Livra de todos os ataques do mal. E abençoa. Visita cada um que tem o nome agora aqui sendo deixado nos comentários do canal. Que a Tua proteção, que a Tua bênção esteja sobre cada um. Essa pessoa, meu Pai, que hoje vai resolver algum problema. Protege ela. Essa pessoa que vai passar por algum procedimento cirúrgico. Esteja com ela. Que a Tua bênção esteja sobre todos que oram comigo nessa manhã. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus também. Essa pessoa que vai resolver alguma coisa. Abençoa os sustentadores da obra de Deus, derramando bênçãos sobre a vida deles. Abençoa essa pessoa que, no dia de hoje, completa mais um ano de vida. Que ela possa ter muitas vitórias, muitas bênçãos e que ela possa viver muitos dias de milagres na vida dela. Pois nós entregamos esse dia nas Tuas santas e poderosas mãos. E a bênção da Tua bênção da Tua palavra, a proteção do Teu Espírito está sobre essa pessoa e sobre a família dela. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza de que o Senhor Jesus está com você e estará com você nesse dia, abençoando tudo o que você irá fazer. Eu quero fazer aqui o meu convite para você que deseja ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Eu sei que tem muitos aqui que estão orando comigo, que acabaram de orar e que já são sustentadores. Mas às vezes você não é, porque você nem sabe o que é. O que é um sustentador? O sustentador é aquele que é usado por Deus. O sustentador é aquele que, após ouvir as orações aqui do nosso canal, compartilha as orações. Compartilha ali no WhatsApp, coloca no status, compartilha nos seus grupos de oração, posta na sua página do Facebook, compartilha no Telegram, envia as orações, divulga o canal. Então esse é um sustentador, é o que está ajudando a obra de Deus. Então se você sentir no coração, você é uma pessoa que gosta aqui do canal, que se sente bem, que sente que tem Deus aqui e você deseja ajudar, você diz, olha pastor, eu queria ajudar. Então você pode, é só se tornar um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Você pode começar a partir de hoje, compartilhando já essa oração que você acabou de ouvir. Você pode também, se quiser, escrever aqui nos comentários, o seu nome e a frase, eu quero ser um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus, e eu passo o seu nome para o livro que está aqui perto de mim, o livro dos sustentadores da obra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu estarei de volta aqui no mesmo horário. E não se esqueça de dar o seu like. Fica com Deus. Bom dia. Amém. Amém.